Nesta quarta-feira, o Barcelona divulgou o boletim médico de Filipe Coutinho. Ele saiu machucado na partida contra o Eibar, teve um problema no menisco do joelho esquerdo. Coutinho vai ter que passar por uma artroscopia nos próximos dias para corrigir esse problema. Normalmente, esse tipo de lesão afasta os jogadores entre quatro e seis semanas dos gramados. Ou seja, Filipe Coutinho já é dúvida para o confronto contra o PSG no dia 16 de fevereiro. O Real Madrid tropeçou no último jogo de 2020, ficou no empate em 1x1 com o Elche. Modric abriu o placar para o Real Madrid e o Elche acabou empatando após um pênalti cometido por Carvajal. O Real Madrid finaliza o ano em segundo lugar no Campeonato Espanhol com 33 pontos em 16 jogos. A liderança isolada neste final do ano é do Atlético de Madrid, que venceu o Retafe por 1x0, gol de Luiz Soares. O uruguaio chegou aos oito gols em 11 partidas com o Atlético no Campeonato Espanhol. O time comandado por Simeone, que chegou aos 500 jogos como técnico do Atlético de Madrid, lidera a competição nacional com 35 pontos em 14 partidas. O Liverpool voltou a tropeçar na Premier League, dessa vez contra o Newcastle, um empate em 0x0 no estádio St. James Park. O grande nome do jogo foi o goleiro dos Magpies, Cole Dallow. Thiago entrou aos 28 minutos do segundo tempo e fez boa atuação. É apenas o terceiro jogo do meia na temporada, o primeiro desde a lesão em outubro. A outra partida marcada para esta quarta-feira entre Fulham e Tottenham foi adiada pela Premier League por conta de um surto de coronavírus na concentração do Fulham. A decisão foi tomada apenas três horas antes do horário marcado para a bola rolar. Antes, o português José Mourinho já havia ironizado nas redes sociais a organização da Premier. No post no Instagram ele disse o seguinte, partida às seis da tarde e nós ainda não sabemos se jogamos. Melhor Liga do Mundo. A UEFA divulgou nesta quarta-feira o time revelação da Liga dos Campeões da Europa em 2020, com alguns critérios. Idade, jogadores até 24 anos e também estreia na competição ter sido feita neste ano de 2020, pelo menos com alguma relevância. Lista 100 brasileiros. No 4-4-2, com o goleiro Anatoly Trubin, do Shakhtar Donetsk. Na zaga, Cristian Romero, da Atalanta. Zaidu, do Futebol Clube do Porto. Koundé, do Sevilha. E também Afonso Davies. No meio campo, Pedri, do Barcelona. Bellingham, do Borussia Dortmund. Reina, também dos Aulinegros. E Dominic Sboslai, jogador do RB Salzburg, que agora foi transferido para o RB Leipzig. Lá na frente, dois nomes, o português Diogo Jota, do Liverpool, e também Marcos Churran, do Borussia Mönchengladbach. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.